Fala galera do canal Saúda Pixel, seu canal de games e recordações, como é que vocês estão? Espero que bem, vamos começar o dia assim animado para mais um garimpo extremo no canal, galera, um quadro que eu estou apostando que vai ganhar força, tá? Porque eu quero cada vez mais, vocês já viram, já tivemos dois quadros, deixa eu falar melhor sobre esse quadro, eu quero ir em lojas desconhecidas, antiquados, brechós, que eu puder mostrar para vocês, tá? Diferentemente da caçada aleatória, onde eu já vou sabendo que eu vou comprar uma coisa acordada, tá? Com o comprador, as caçadas de garimpo extremo, elas vão ser uma coisa totalmente, tá? Diferentes, porque eu vou estar entrando em lugares onde normalmente a gente não pensa que vai achar alguma coisa, a gente acaba achando, beleza? Vocês viram aí eu com o amigo Alex, tá? Na semana passada, a gente estourando aqueles jogos de Master System, é isso que eu quero, entrar numa lojinha de discos, de CDs e achar uns games, dar um estourado, achar numa lojinha que não teria sentido nenhum e dar uma estourada também, tá? Hoje eu vou estar visitando com vocês uma loja muito bacana, chamada Metrópolis, aqui no bairro do Meia, vou deixar na descrição da loja, sei que vocês vão gostar, eles têm muito mangá, muito HQ, tem action figures, tá? E eu acho que eu vou achar alguma coisinha de gamer, e como o meu faro já não me falha muito ultimamente, né? Então modéstia à parte, tá? Deixa o like para ajudar no trabalho do canal, compartilha-se, inscreve-se, a atenção de vocês é o que faz o canal subir cada vez mais, garimpo extremo no ar para vocês, galera, ativa o sininho, para não perder nada do que rola no canal, caô de paraquedas por aqui, galera, é sério, galera, se torne membros do canal, vai ser bacana, a partir de 2,99, você pode ser um membro, ter acesso antecipado a takes dos vídeos, nossos previews, nossos famosos previews, beleza? Material exclusivo, grupo de WhatsApp e muito mais. Vamos comigo, vamos conhecer essa loja, Metrópolis, vamos ver se a gente acha alguma coisa de game por lá e mostrar umas coisas interessantes, sei que muita gente vai gostar também, beleza? Vamos que vamos, família. E tá aí, galera do canal, mais uma loja aqui que eu quero mostrar para vocês, escondidinha aqui, tá? Num bairro do Rio de Janeiro que eu vou estar deixando a descrição, aqui no meio, é Metrópolis, galera, quadrinhos, cards, RPGs, games, entre outras, as cocitas, né? Como eu já falei para vocês, o garimpo extremo vai rolar, a gente vai estar cada vez mais aí procurando lojas escondidas, antiquários, tá? Para mostrar para a galera que as coisas boas, que as coisas raras nem sempre estão nas feiras do rolo. Desmistificando um pouco aí esse lance de feira de rolo, tá? Onde tudo é mais barato, onde é tudo mais vantajoso, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho da vitrine para vocês no próximo corte. Vai deixando o like aí, compartilha e se inscreva. Metrópolis, quadrinhos, cards e etc. Vamos ver um pouquinho desse etc aí. Vambora! E a gente já começa aqui na vitrine vendo uns action figures maravilhosos, galera. Olha só. Se você se identificar com alguns deles, como Dragon Ball, Sailor Moon, entre outros, vai deixando o like aí, tá? Vai deixando o like aí para a gente. Eu vou entrar lá dentro, vou mostrar provavelmente mangás para vocês aqui. Pode ter coisa imprópria para menores, olha só. Top, né, galera? Olha que lindo esse trabalho aqui, ó. São peças aí que giram entre 100, 105 reais, tá? 115 reais. Devem ter DVDs lá dentro também, filmes, tá? Olha aqui, ó. Anime japoneses ali, ó. Já estou vendo um cavaleirozinho de zodíaco ali. Naruto, galera, ó. 140 reais. Olha que top aqui, ó. Super Saiyajin. 130. Olha os menoresinhos. Aqui, ó, são peças que eu acredito que seriam de biscuit, tá? Parece ser biscuit. Aqui um conjunto de peças, são 7 por 200 reais. Lojinha muito bacana, lembrando que eu vou deixar na descrição, tá? Vou dar um corte aqui, vou passar ali para o outro lado. Da vitrine, olha que peça linda lá atrás. Conhece aquela Amazona ali? Deixa nos comentários aí que eu não estou recordando, não. Deixa eu ver a outra vitrine antes de entrar na loja com vocês. Olha aí, galera. Vai ter Funkos, né? Vai ter muita coisa bacana. Olha que top esse Thais, ó. Thais saindo hoje a 110 reais, tá? Lembrando que eu quero mostrar para vocês os produtos, galera. A gente não está aqui debatendo preço. É claro que alguma coisa pode aparecer, tá? Olha aí. Caça fantasmas, família Saudapix. Olha as tartarugas ninja, que top. Lindíssimas para a coleção. Aqui tem o Donatello ali atrás, tá? O roxo e o azul aqui, o Leonardo, galera. 150 cada um. Ali tem as tartaruguinhas menores, 25 cada. Olha que lindas peças, ó. Uma coisa mais bacana que a outra. Aqui, a gente já passa para o nosso ossado. Olha o que eu achei aqui. Aí eu falo para vocês, o garimpo nem sempre está nas feiras. Aqui, ó. A loja é muito caracterizada. Olha que top o Fred Flintstone ali, ó. A loja é caracterizada por Action Figures, correto? Action Figures, figuras de biscoi, tá? Figuras de ação. Então, quando você vê uns games, você tem ali, ó. Tem um Battlefield, Dean Light, Destiny. Tem uns joguinhos de PS3 ali, tá? Aí você vai fuçando, aparecem uns joguinhos de DS ali, ó. Originaizinhos. Tá? Deve estar completinho. Vamos ver se estão cíveis. R$25,00. Ali, de repente, é o nosso alvo ali, ó. Joguinhos de DS. Vou pedir para dar uma olhada naqueles jogos de DS. Isso aqui é um garimpo, galera. Isso aqui é uma caçadinha de um garimpo extremo, longe das feiras, onde você encontra coisas que te agradam, tá? Longe das feiras. Vamos entrar na loja agora, galera? Aqui, ó. Entrando aqui agora. Bom dia, bom dia a todos. Tudo bem? Obrigado por me receber, tá? Vou dar um corte aqui, galera. Vou mostrar isso aqui. Um pouquinho de tudo aqui. De repente, eu não vou conseguir mostrar nem 20, 30% de tudo desse universo aqui pra vocês. Mas eu vou conseguir mostrar o máximo que der. Aqui, gente. O que já se pode notar aqui é que o nível de organização deles aqui é absurdo, ó. Tudo catalogado por numeração, tá? E em ordem alfabética. Então, a gente tem aqui letra A, desde Ataque dos Titãs. Aqui, ó. Se eu puxar aqui, vai vir realmente, ó. Ataque dos Titãs, tá? Você que gosta aí, curte. Já vai deixando nos comentários do vídeo. Lembrando que eu vou deixar a descrição aqui, o endereço da loja. Você vem aqui, você vai ter tudo direitinho em ordem alfabética. O Berserk também, que o pessoal gosta bastante, ó. Quando eu mostro o que acham, alguma feira, alguma coisa pessoal. Curte. Olha aqui, ó. Lindíssimo, né? Os mangás, ó. Tem bastante aqui do Berserk. Deixa eu tentar botar aqui de volta. Ó. Tudo em ordem alfabética. Lemonsley. Lemonsley também é bem famoso aqui, ó. Trinta reais. E a gente vai passando aqui. Já vem uma coisa mais famosa, Dragon Ball. Ó. Curte esse universo, galera. Vou deixar o endereço aqui pra vocês. Tá? Aqui. Tudo direitinho na ordem. Aqui. Bem bacana, né? Vamos aqui no Naruto aqui, letra N. Vamos no Naruto, galera. Você vem no Naruto e você vai achar exatamente Naruto. Aqui, ó. Sai na repartida de 25. Muita organização. Muito fácil de você achar aqui o que você deseja, né? Aquele tipo de loja que você vai e você vai ficar perdido naquele universo. Muitas vezes o vendedor nem sabe onde estão as coisas e acaba perdendo eventualmente, né? Alguma venda por conta de não achar algum produto que ele tenha e nem sabe que ele tem. Overlord aqui, ó. Esse aqui eu nunca li, não. Não tem ligação com o jogo, não, tá, galera? Não tem ligação com o game, não. Pokémon aí pros queridinhos. Quem curte Pokémon, olha aí, ó. Tô mostrando aqui. Tenho certeza que alguma coisa vai agradar a vocês. Descrição do vídeo com o endereço, tá? Lojinha fica na Dias da Cruz aqui no Meia. Então é fácil acesso pra todo mundo. E assim vai, galera. Tô tentando mostrar aqui os principais, aqui, ó. Sakura. Tô tentando mostrar aqui o que eu vejo das principais, aqui, ó. Ultraman, Ultraman. Ultraman tem quase nada. Nem tem fã de Ultraman aqui, né? Aqui, ó. Aí. Show, né? Um universo paralelo adentro de uma lojinha aqui tão bacana que nós descobrimos aqui no bairro do Meia. Zona Norte do Rio de Janeiro. Tá? Vou mostrar mais coisas interessantes pra vocês no próximo corte. Vou pra aquele lado ali pra mostrar pra vocês. Família Sauda, dá uma olhada nessa parede aqui, ó. Coisa linda, ó. desde quadros... Olha lá. Até essas edições especiais capa dura aqui, ó. Vou passando aqui um pouco devagar. Vai vendo se alguma coisa mexe aí com o seu coração, galera. Que bacana o conteúdo, né? É muito bom. Nem sempre... É. Nem sempre são games, né, galera? Tem muita coisa boa aí pra gente mostrar. Tá? Conteúdo lindíssimo. Tenho certeza que aqui agrada a vocês um desses produtos. Ali a gente tava vendo os mangás, galera. Agora a gente passou pra cá onde aqui basicamente são os HQs. Então a gente volta, tá? Pra nossa ordem alfabética lembrando aí da organização da loja. Aqui você já vende a Aquaman. Olha só. Lindo, ó. Edição 80 anos Aquaman. Lindíssimo. Lindíssima edição. Aqui, ó. Bastante do Aquaman aqui. Tá? Dos HQs. Arlequina. Minha filha adora Arlequina. Minha filha pegou uma... uma paixão pela personagem da Arlequina que ela não sabe ao certo o que a Arlequina faz, né? O que a Arlequina é, na verdade. Mas minha filha adora Arlequina. Arqueiro Verde. Aqui, ó. Curtem o Arqueiro Verde. Deixem nos comentários aí. Por favor. Ajuda muito. Trabalho do canal. Capitã Marvel. E a gente vai seguindo aqui e a coisa vai ficando cada vez mais interessante. Coleção clássica já tem um quarteto fantástico. Vai ter o classicão do Hulk, tá? Número 5, Demolidor. Aqui já tá mais mesclado. Espetacular Homem-Aranha. Tá? Esse vídeo, na verdade, é uma homenagem aí pra galera curte esse tipo de material. Olha o topo. Eu faço questão de mostrar, galera, porque, como eu falo, o canal é de games e recordações, né? Ele engloba tudo isso aqui porque isso aqui fez parte ou faz parte de alguma forma na nossa infância e um pouco também dos nossos dias atuais. Desculpa. Conan. Vou falando e vou mostrando pra vocês. Deadpool. muito bom o Deadpool. Deadpool. Tive a oportunidade de ler um pouquinho sobre o Deadpool. Meu forte sempre foi games, mas eu tenho também uma apreciação por isso aqui, né? Eu sei o valor que isso aqui tem. Vamos ver o que tem de flash aqui. Olha que top, galera. Tomara que eu consiga mostrar alguma coisa que tá faltando na coleção de alguém aí. Vocês vêm aqui, olhem na descrição o endereço e vêm aqui buscar. Muito bacana. Esse aqui é um vídeo de nicho, né? Para um público realmente diferenciado. E aqui vai indo, família. Olha aqui, ó. Homem de ferro. Olha aí, ó. Tem Hulk. Tem muita coisa. Como eu falei, eu não vou conseguir mostrar nem, de repente, 30% de tudo que tem aqui. Mas só de poder mostrar um pouquinho pra vocês, vocês poderiam ficar familiarizados, saberem o endereço da loja, tá? eu já acho super bacana de mostrar pra vocês. Olha que legal aqui, ó. O Diário dos Chaves, galera. Que bacana. R$ 49,90. E já um livro de respeito ao nosso saudoso Chaves. Tá? Muitas edições especiais. Muita coisa. Capa dura, tá vendo? Ó. Espada selvagem de cona aqui, ó. Vários volumes. Eu acho que deu pra mostrar um pouquinho pra vocês. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Deixa eu ver uns jogos que eu pedi pra ela separar ali pra mim. São joguinhos de DS que eu me interessei. Vou dar um corte e vou mostrar pra vocês. Ó. Bora. Tá aqui, Família Salda Pixel, ó. É essa franquia que eu admito que eu não conheço. Se você conhece, eu peço também pra você deixar nos comentários aí, tá? Zuzu Pets. Parece ser interessante. Tava ali na vitrine, tá no valor de R$ 25,00 cada. Vocês viram que eu não tenho por que mentir pra vocês, né? R$ 25,00 cada um. Tá? Eles estão Cibs. São da Activision, tá? Eu resolvi levar eles porque aqui é o meu lixo real. Eu fui numa loja de quadrinhos, de HQs e achei uns games interessantes. espero que isso aqui de repente até sirva uma possível revenda pra coleção de alguém também aqui, ó. Estão inteirinhos, ó. E também já, já tá aguçando a minha curiosidade porque não não conheço essa franquia aqui. Conhece? Deixa um comentário, amigo, aí no vídeo do canal Salda Pixel. Nosso quadro aí. garimpo extremo, galera, que tá vindo com força total. Cada vez mais eu vou estar frequentando essas lojinhas antiquários, brechós. O que eu puder entrar e mostrar alguma coisa pra eu ver o desconhecido e trazer pra vocês, pra mim, vai ser sempre melhor. Tá? Esses aqui eu vou pagar. Vou dar um corte aqui agora e vou vir com a palavra final aí com vocês. 25, cada um. E é isso aí, família Salda. Fim do nosso vídeo, tá? Obrigado por terem assistido mais uma caçada de garimpo extremo, mais um garimpo extremo no canal. Deixa o like pra ajudar, compartilha e se inscreva. Deu pra safar uns joguinhos de DS aqui, desconhecidos, com preços bons, tá? Vou deixar uma foto agora aqui da fachada da loja. Aqui é a referência. É a rua Dias da Cruz, do Meia. É do lado, praticamente do lado. a galeria do lado da loja do Flamengo, né? A loja Espaço Rubro Negro aqui, tá? Não tem erro, galera. Eu vou dar um corte aqui, vou filmar pra vocês aqui à frente da galeria. Melhor do que tirar uma foto, tá? Obrigado por tudo. Deixa o like pra ajudar no trabalho do canal e compartilhe. Se inscreva em SaldaPixel, games e recordações. Valeu. A lojinha lá. Logo aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí